Você vai ver no Interesse Público. Em São Sebastião, no litoral paulista, o Ministério Público Federal acompanha a situação dos moradores que ficaram desalojados ou desabrigados após deslizamentos no ano passado para garantir que os seus direitos sejam respeitados. No Rio de Janeiro foi lançado o documentário Para Não Esquecer, que tem o objetivo de apresentar ao público o resultado de investigações feitas por procuradores da República sobre crimes cometidos e acobertados pelo próprio Estado durante a ditadura militar. O Ministério Público Federal em Rondônia foi acionado pelo ICMBio e imediatamente instaurou um inquérito civil, como também agendou esta audiência pública para dialogar com a comunidade local, fazer um levantamento das necessidades da região e também falar da importância das unidades de conservação. A gente espera você. Até lá!